A prova de resistência dessa quinta-feira do BBB foi marcada por polêmicas, isso porque a Globo está sendo acusada de prejudicar três participantes na prova para que outro participante ganhasse. Acontece que a Globo está sendo acusada de ter feito tudo isso na cara do público. Além disso, você verá os quatro participantes que receberam as consequências após serem eliminados da prova. E olha, garanto pra vocês que muita gente vai gostar de quem recebeu a pior punição de todas. Além disso, você verá quem ganhou a prova do líder. Mas antes, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades. Aproveita e me conta, pra quem você estava torcendo para ganhar essa prova do líder? Deixa aqui nos comentários o participante pra quem você estava torcendo. A prova de resistência dessa quinta-feira já começou com polêmica. Isso porque Yasmin e Leide começaram a reclamar que a salsicha, ou melhor, o hot dog delas, estava com problemas. Isso porque as duas repararam que aquele hot dog que elas estavam segurando, aquele hot dog que estava no meio delas, estava se mexendo, como se tivesse meio solto ali naquela sustentação. Leide, então, resolveu perguntar para os outros participantes, já que achou estranho a salsicha dela estar solta ali, ficou dançando. A Leide, então, perguntou para os outros participantes, se o hot dog deles também estava solto. Yasmin também notou e começou a reclamar da situação. Nesse momento, o Lucas Buda resolveu responder à própria Leide e disse que o dele não estava balançando nem dançando e que estava firminho. Outros participantes também confirmaram o mesmo que o Buda. E aí, a galera da internet começou a falar que a prova tinha que ser interrompida. Porque, por mais que não fosse um grande defeito, poderia, sim, atrapalhar a dinâmica das duas dentro da prova. Poderia atrapalhar a presença delas lá dentro. Mas eu acho que não é para tanto também. Como as duas não reclamaram mais, não reclamaram que estava atrapalhando elas, eu acho que não teria motivos para a prova ser interrompida ou até mesmo cancelada. Mas, vale a pena dizer aqui que as duas, sim, notaram esse problema no meio da prova. E você, você acha que a prova deveria ter sido interrompida ou você acha que não? Quem também parece que estava em desvantagem na prova era a Alane. Isso porque a dançarina estava sozinha em um hotdog. E a galera da internet também começou a falar que a Alane, estando sozinha no hotdog, estava em desvantagem. Tudo isso porque os outros participantes que estavam em dupla estavam dando as mãos ali em volta do hotdog. E assim, um ficava segurando o outro, um ficava sustentando o outro. Só que a Alane, que estava sozinha, não tinha essa opção. Mas também eu não acho que seria uma desvantagem. Porque uma hora ou outra, todo mundo ali poderia ficar sozinho, sem o outro para segurar. A Alane só começou a prova sem segurar. Mas eu acho que isso também não é nada demais. Nada que poderia fazer a prova ser interrompida. Deixe o que você acha aqui nos comentários. Quero ver qual é a sua opinião. Bom, depois de alguns minutos de prova, nós tivemos o nosso primeiro eliminado. Buda acabou escorregando e assim teve que deixar a prova. Ele até parecia estar bem tranquilo, mas por conta daquela meleca que estavam jogando neles, o Buda acabou escorregando e teve que ser eliminado da prova. E como vocês sabem, os quatro primeiros eliminados da prova pegariam uma consequência. Eles não sabiam se era boa ou ruim. Mas a gente aqui fora já sabíamos que eram quatro consequências péssimas para eles. O Buda então foi eliminado e foi buscar a primeira consequência. E gente, ele não está com sorte mesmo. Não está com sorte aqui fora, não está com sorte lá dentro. Está fazendo umas lideranças terríveis. E agora ele ficou ainda mais azarado. Porque simplesmente a consequência que ele pegou, mandou ele direto para o paredão. Quando o Buda leu isso, ele ficou desapontado, mas a galera que continuou na prova ficou mais aliviado, porque o Tadeu já tinha cantado essa bola lá no ao vivo, dizendo que uma das consequências era ir direto para o paredão. Só que se eu fosse os outros participantes, eu não ficaria muito feliz não, gente. Porque poderiam ter outras consequências piores que ir para o paredão. Sei lá, vai saber. O Boninho é cheio de inventar coisa. Mas enfim. Depois de mais alguns minutos, não demorou muito para a dupla do Buda também ser eliminada. O Bin foi o segundo eliminado dessa prova. Só que não vamos dizer bem eliminado, porque o Bin simplesmente desistiu da prova, gente. Ele só saiu na maior tranquilidade e desistiu. Como se nada fosse nada. A Pitel e a Fernanda, que estavam muito bem na prova, inclusive cantando o tempo todo, fazendo questão de mostrar para todo mundo que elas estavam firmes e fortes, até zoaram o Bin, dizendo, nossa, mas você saiu assim, sem mais nem menos. Por isso, o Bin aparentemente não estava muito afim não. Ele não estava com uma cara muito boa. E ai Bin, foi até bom você não ganhar, porque provavelmente ninguém ia se importar muito. Então já foi um a menos aqui para a gente. Mas, assim como o Buda, ele tinha que tirar uma consequência. E aí, eles foram descobrir se essa consequência era boa ou ruim. O Bin tirou e eles acabaram descobrindo. A consequência do Bin foi de que ele não iria participar da prova do anjo de sábado, que acontece sábado, no caso, amanhã. Restaram então duas consequências para os próximos dois eliminados. E a terceira eliminada, para a alegria de muitos aí, principalmente para os fãs do Davi, foi a Yasmin. Ela também, assim como o Bin, não foi eliminada e sim desistiu da prova. A Yasmin também, que estava ali firme e forte com a Lady, simplesmente chegou o momento que ela falou que não ia mais ficar ali e desceu ali do Hot Dog. Ela desceu e, com um sorriso no rosto, simplesmente foi pegar a sua consequência. E Yasmin estava na maior tranquilidade. Foi nesse momento que, quando ela pegou a sua consequência, ela descobriu que não poderia ser imunizada. Em hipótese alguma, nem se ela ganhar o anjo, ela pode ser imunizada. Mas só para contextualizar vocês, a Yasmin disse para a Lady que ela achava que teriam consequências boas ali no meio. E que ela preferia se arriscar a pegar uma consequência boa que ela inventou na cabeça dela do que ficar até o final, porque a Yasmin disse que não iria conseguir ficar até o final. Ela, então, se arriscou e se ferrou, porque não vai ser imunizada e, muito provavelmente, vai para o paredão dessa semana, se ela não voltar no bate-volta como da semana passada. Mas ainda sobrava uma consequência. E foi ela, a nossa rainha do vacilômetro, a Alane. A Alane, que estava sozinha ali no Hot Dog, também acabou escorregando, assim como Buda. Só que ela escorregou feio, gente. Ela escorregou, quase capotou, deu cambalhota, virou para cá, virou para lá e foi eliminada da prova. Ela, claro, causou desespero na Bia e no Alegrete, que estavam ali torcendo por ela e, claro, querendo que ela ficasse até o final. A Alane saiu dando risadinha amarela e foi buscar a sua consequência. Mas a Alane teve sorte, gente, porque, para mim, a consequência que ela pegou foi a menos pior das quatro, foi a mais levinha. Isso porque, quando a Alane abriu, ela descobriu que ela iria para a Xepa. Ou seja, se Bia, Alegrete, Davi, algum aliado dela ganhar a prova, ela não vai poder ir para o VIP. Só que a Alane, para tentar amenizar a situação, disse que não tinha problema ela ir para a Xepa, porque eles já estavam no tá com nada. Vale lembrar, gente, que o tá com nada não tem dias certos para acabar. A produção do BBB é quem decide. E isso sempre foi assim, todos os BBBs. A produção pode querer um dia, pode querer três dias. Sabe lá Deus o que se passa na cabeça do Boninho para ele decidir o tempo em que eles ficarão no tá com nada. Sendo assim, restaram na prova Bia, Leide, Alegrete, Raquel, Giovanna, Fernanda e Pitel. Davi e Isabelle também seguiram na briga juntos. Mas dessa vez o Davi estava quietinho, gente. O Davi não estava falando muito não. Acho que ele ainda estava bravo por conta daquela história do tá com nada. E aproveita e me conta, vocês estão gostando da postura do Davi? De ele ficar bravo com essa situação? Ficar pegando a goiabada e dando várias coisadas na goiabada? Vocês estão gostando? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Mas antes de ir, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do BBB. E também vai saber quem ganhou a prova do líder logo mais. Até o próximo vídeo, pessoal!